É, meus amigos, não dá pra negar que todos nós, sem exceção, mudamos nossa rotina desde o início da pandemia. Muitos de nós já tínhamos uma rotina bem puxada e às vezes até estressante, mas ainda existia a possibilidade de no final de semana tentarmos aliviar com um passeio algum tipo de distração. O fato é que isso deixou de ser uma realidade durante um bom tempo. Atualmente estamos até começando a ter uma maior flexibilização, mas o resultado do estresse, mas confinamento resultou pra muitos em uma estafa mental. E nesse vídeo vamos te mostrar 6 sinais de que você está esgotado mentalmente. Se esse conteúdo for relevante pra você, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. É totalmente gratuito e fazendo isso você me motiva a continuar com esse trabalho. O cansaço mental ou estafa mental é algo que ocorre quando o seu cérebro fica totalmente sobrecarregado. E isso ocorre devido a diversos fatores como excesso de informações, excesso de trabalho, excesso de ansiedade e preocupação. E hoje em dia com a velocidade da informação ficou ainda mais fácil sermos impactados por uma enxurrada de notícias. E isso faz com que todo o nosso sistema nervoso fique alterado, provocando um aumento considerável de um hormônio associado ao estresse chamado cortisol. E o resultado disso? A fadiga mental. Essa fadiga muitas vezes é notada através de alguns sinais que o corpo nos manda. Então ao sentir qualquer um desses sintomas, trate de fazer uma avaliação pessoal do seu modo de vida. Procure descansar ou fazer alguma atividade que estimule a sensação de bem-estar, como a prática de atividade física, por exemplo. O primeiro sinal de alerta que você está esgotado mentalmente é a falta de concentração. A falta de concentração é um fator que pode prejudicar muito a produtividade no trabalho ou nos estudos. Fala pra mim, você consegue ficar pelo menos 10 minutos concentrado em alguma atividade ou não? Seu cérebro parece uma panela de pressão? Você fica pensando mil e uma coisas aleatoriamente e não consegue se concentrar em nada? Se isso é algo constante, você precisa ligar o alerta. O segundo sinal é o cansaço excessivo. Você é do tipo que já acorda cansado? Passa o dia inteiro se arrastando e doido pra chegar o fim do dia pra dormir novamente? Esse é um dos sintomas mais comuns de fadiga mental e até física. E uma coisa que pode colaborar muito pra isso são as noites mal dormidas. Você é do tipo que fala, hoje vou dormir às 22 horas em ponto. Mas às 3 horas da manhã tá no Google procurando saber sobre o ET de Varginha? Pois é. Seus maus hábitos podem estar colaborando pra sua fadiga mental. O terceiro sinal de alerta são as dores pelo corpo. Pois é. Dói tudo. A coluna, a cabeça, o pescoço, as articulações e você não entende de onde vem tantas dores. Mas esse é um sinal claro que você está à beira de um colapso mental. O quarto sinal claro de que você precisa de férias para o seu cérebro é a sua memória fraca. Se você vai sair pra ir ao mercado, pra comprar um macarrão, por exemplo, você volta com tudo, menos com o macarrão. Se você não anota tudo o que te falam, é como se entrasse em um ouvido e saísse no outro. Sua memória anda fraca demais. Nos estudos, então, nem se fala. Você está lendo o segundo parágrafo e já não lembra nem o que leu no primeiro. Esse é um sinal claro de que o seu cérebro está totalmente sobrecarregado. O quinto sinal é a perda do apetite. Qualquer biscoitinho água e sal você já se sente como se tivesse comido um boi inteiro. Se você toma um copo d'água às 11 da manhã, não consegue nem almoçar. A falta de apetite indica muitas vezes uma estafa mental e física, que muitas vezes vem acompanhada de todos os sintomas anteriores. O sexto sinal, e esse talvez o mais comum e fácil de se observar, são as alterações no humor. Você anda meio explosivo? Anda meio impaciente e intolerante? Se te perguntam uma coisa óbvia e você já solta os cachorros na pessoa, pois é, cuidado. Além dessa atitude poder magoar muitas pessoas que você ama, isso indica muitas vezes que você está no seu limite mental. E poderíamos dizer até emocional. Se você anda como uma bomba relógio, é melhor rever os seus hábitos e sua rotina. Todos esses sinais são enviados pelo seu próprio corpo antes de que algo pior aconteça. É importante que assim que surgirem os sinais de estafa mental, a pessoa respeite os sinais e descanse, pois caso contrário pode sobrecarregar ainda mais o cérebro e resultar em uma enxaqueca, depressão e outras coisas ainda piores. Me conta aí nos comentários, como anda a sua qualidade de vida? Qual é a situação do seu dia a dia que mais afeta e contribui para a sua estafa mental? Desejo que você se torne uma pessoa melhor a cada dia, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, mas que em nenhum momento você deixe de se importar com a sua saúde. O seu corpo é o seu bem mais valioso. Cuide-se. Se você gostou do vídeo e deseja apoiar o canal, considere se tornar um membro. Fazendo isso, você contribui muito para que o conteúdo não pare de ser produzido. O seu corpo é o seu bem mais valioso.